Moradores de apartamentos populares, eu tenho a reportagem no telão, se der pode colocar no telão a informação por favor. Que isso? Que medo? Pareceu um... Sai bicho! Hein? Olha aqui, ó, moradores lá dos apartamentos populares do Jardim Santa Bárbara, na zona sul de Franca, estão sofrendo com a infestação de escorpião. Essa semana, um homem foi picado, e esse escorpião aqui, ó, quis ficar famoso, ele apareceu no meio da reportagem, o Gegê foi lá, Gegê, o escorpião picou você, Gegê? Hein? Você fugiu do escorpião? Ele picou quem? O marido da mulher lá, aí você fez o quê? Deu ela, vem aqui, ó, cuidado, vai bater no telão, vai dar aqui no telão não, mostra a reportagem, vai! Olha só esse escorpião no chão, ele está vivo, é um filhotinho, e dizem que são os mais perigosos, porque ele ainda não consegue dosar a quantidade de veneno. Os moradores tiveram que acertar ele com um chinelo, pra não fazer mal a ninguém, e esses escorpiões têm aparecido com frequência, aqui em um condomínio de apartamentos populares, os prédinhos do bairro Santa Bárbara, região sul de Franca, e eles aparecem principalmente aqui, no banheiro desses apartamentos. O Carlos Martins vai mostrar pra gente agora, lá no chão, olha só o tamanho daquele escorpião que os moradores mataram essa manhã. Eles aparecem depois que eles dão descarga ou mexem aqui, principalmente nos apartamentos de cima, e parece que eles caem do telhado nos apartamentos de baixo. Vou conversar com a moradora aqui, que está revoltada com essa situação, faz tempo que isso acontece, né? Faz, faz acho que uns dois anos, desde quando eu vim de São Paulo pra cá, está acontecendo isso. Antes de ontem, picou o testículo do meu esposo. E ele está bem? Como é que ele está? Graças a Deus está, que nós fui na UPA, né? Ele tomou os medicamentos tudo certinho e está bem. E você tem um potinho cheio de escorpiões? Tenho um potinho cheio de escorpião. Dá até medo de ficar aqui. E no banheiro, de dia, é perigoso, que só fica eu. Eu fiz cirurgia de coluna, né? Muito perigoso. É um tipo de coleção que ninguém quer, esse tanto de escorpião guardado, né? Ninguém quer. Aqui já jogou, ele titizou tudo aqui por fora, mas não resolveu. E isso cai do teto do banheiro. A vigilância nunca veio. Deus ficou andando no passado, que me picou, ficou de vir fazer uma visita aqui na minha casa e até agora nada. E agora, com esse calorão, essa chuva que vem e passa, aumenta? Tem dia que mata cinco, seis. Ontem eu estava passando pano aqui no chão da cozinha e matei seis. E agora, na chegada da nossa equipe, um vivo ainda. Isso. Porque a minha esposa já tinha matado três pequenininhos. Minha dele saiu pra trabalhar. E matou aquele grandão. Medo, né? Dá medo? Muito. Se a gente estiver dormindo, picar. Eu nem trago meus netos aqui em casa por causa que eu estou com medo. E agora, com essa divulgação, o que você espera? De uma atenção melhor aqui no bairro? A vigilância sanitária, a prefeitura, pra resolver, né? Porque não tem condições. Meu IPTU, a gente paga certinho. Então, é um direito nosso, tá cobrando. E pelo menos descobrir de onde vem, né? É. Porque até agora, nada. Nós viemos, então, ao prédio da Vigilância Sanitária de Franca. E aqui já foram registrados cerca de 300 incidentes com escorpiões somente esse ano. Nenhuma morte ainda registrada na cidade. Caio Carvalho, diretor da Vigilância Sanitária. Caio, vocês já tiveram algum chamado lá desses prédinhos da região do Santa Bárbara? Bom, não foi registrado ainda nenhuma denúncia a respeito desse assunto naquele local. Porém, como já chegou ao nosso conhecimento, né? Na segunda-feira, a gente já tem programado essa visita, essa vistoria, pra fazer a orientação adequada aos moradores daquele local. E por que agora, nessa época do ano, a incidência grande aí de infestações de escorpiões? Bom, o que ocorre, né? Em altas temperaturas e em fortes chuvas, esses escorpiões são desalojados do seu habitat natural, que é o esgoto. Então, o que a população tem que tomar conhecimento? Os escorpiões existem, então nós temos que fazer vedações, controle mecânico, barreiras mecânicas para que esses escorpiões não saiam dessa rede coletora de esgoto, causando, assim, acidentes. Veneno não resolve? Não, veneno não resolve. Veneno jogado na rede coletora de esgoto somente matariam as baratas, que é o alimento natural desses animais. Então, é totalmente contraindicado jogar o veneno na rede coletora de esgoto. Em caso de picadas e até de infestações grandes, qual a orientação para os moradores? Bom, em caso de infestação, ligar aqui na vigilância sanitária, que nós vamos até o local fazer as orientações adequadas e ali ajudar essa população a controlar esses animais. Em caso de picada, procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Rapaz do céu, olha que história, hein? É escorpião que não acaba mais e ela falou que o marido dela foi picado. Olha, ele estava no banheiro, né? Imagino eu que estava ali no banheiro, aí o bichinho deve ter subido na calça dele, na hora que ele foi colocar a calça. Gente, olha que coisa doida. Eu nunca ouvi uma história dessa. Olha, imagina você, escorpião na cueca, irmão. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Não dá para acreditar. Olha a quantidade de escorpiões que tem ali. É uma infestação, o negócio está complicado. Olha, dá até repúdio de ver uma imagem como essa. Você fala, rapaz, como que ela consegue morar nessa casa? Mas, Valentina, não dá para onde, né? Vai seguir para onde? Muitas vezes a casa é própria, a casa é da família. Olha, eu fui uma vez em um apartamento lá no sítio Petrópolis também, em Branca, que era, sim, infestado de escorpiões. A gente estava vendo a reportagem. Eu contei nove filhotinhos, né, maiorzinhos, assim, estavam saindo nove escorpiões. É muito risco durante a reportagem. E aí você está vendo na casa, até para no banheiro. Olha o perigo, uma criança, enfim. Nós, como você viu, procuramos a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a orientação que eles vão lá na próxima segunda-feira, como eles disseram para a gente aí, para fazer algo aí para resolver essa situação, né? Fazer uma detetização para resolver essa situação. Olha lá, no meio da reportagem, o bichinho apareceu.